Olá amigos trocadalhos de Trocadalhos, seja bem vindo a mais um vídeo do canal e vamos aqui ver um pouco da BGS 2018 Vamos aqui ver um pouco dos eventos, de feira, comprei algumas coisinhas, na verdade comprei bem pouco, mas tem bastante coisa legal para quem não veio Então vamos conferir Trocadalho Tchau 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 E finalmente acabou a BGS 2018, vamos nos pedindo, valeu por estar assistindo o vídeo, assistindo as redes sociais e tudo mais, valeu, fui! Tchau Então vamos lá, o primeiro é do trocadalho, hein Eu quero rir O papo vai ser reto, vai ser dado agora para vocês, se inscreve aqui no canal do Rio Trocadalho Trocadalho para casa Aí galera, se inscreve lá no canal desse arrombado baixinho aqui ó, trocadalho o nome dele Ótimo, ótimo, bem talentoso de humorista, esse gostei Trocadalho Que verdadeira Tchau